Fala família aqui, eu tô falando aqui é o Kalmota da Crazy Gamer E hoje família eu vou trazer aqui um vídeo diferente pra vocês Hoje como vocês tão vendo, eu mudei meu nick Bem legal, como vocês já tão vendo ai no título do vídeo E eu vou jogar um squad aqui, é um partidinha normal, como eu trago E pra quem não é inscrito, já vai inscrever no canal, aperta o sininho de notificação E só bora E pra quem não viu os vídeos que eu mandei de Fortnite, já vai correndo pra assistir Quando acabar esse vídeo, tá família? Bora aqui E compartilha pros seus amigos também, o meu canal E tal, meus vídeos também E ai eu vou tá crescendo mais com vocês também Então vou dar 2 inscritos também pra eu bater 30 Então faça isso acontecer Quero uma meta de 5 likes, tá bom já E... Não deixa eu passar Alô, alguém? Madara Madara é personagem de... Naruto né O que é o que é? Agora quer ir no park Não, litoral, litoral Litoral aí Eu vou cair aqui no prédio também. Eu vou cair aqui no prédio. Eu vou cair aqui. Eu vou cair aqui. Eu vou cair. Eu vou cair aqui. Eu vou cair. 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 Ah não eu não encontrei isso. Espera ai. Agora sim. Vocês devem estar me achando louco, pegando uma sniper no lugar de um... Meu Deus. A pessoa já acerta, já? A pessoa já está diminuindo. Ninguém está no carro. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos quebrar esses caras, vamos quebrar. Mata, mata, mata. Mata aí, pô. Esse cara é bom. Esse cara é bom, hein, família. Ixi, estamos ferrados. Ou é só um? Eu vou atirar. O cara deve estar ali, hein. O sniper. Mete a cara, mete a cara. Mete a carinha, mete. Não, eu não errei, eu não errei. Eu não errei. Eu achei 126 do cara. O caraca. Boa Boa assim, né? Perdi minha vida inteira Salva aí o cara Alguém tem shield? Será que vai dar tempo? Vou usar o kit aqui Vou pegar, vou pegar Tem cara vindo também Vou pegar, vou pegar Não, vou pegar Deixa eu deixar Agora sim Vamos ter que carregar aqui Carrega essa daqui E tá tudo carregado É, tudo carregado Só bora Só perguntei que tem cara ali Também naquele helicóptero Isso é meio estranho Eu passei todo mundo aqui, ó Vazeira, né? Quer dizer Vocês são de uma madeira Vou pegar aqui nos fogo melo Tem cara, tem cara Tem cara na frente Ele cai na frente 120, 120 120 Para colocar o shieldinho Para beber Pegar o shieldinho Os cara dele Deve que foi ali no bosque choroso Também Sabia Deve que foi ali no bosque Segura Deve que foi ali no bosque E aí Sniper! 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 2 snipes! 2 snipes! Sofoda! 3 snipes! Passa! Tem cara na frente! Tem cara na frente! A gente está ali com nada aqui A gente está ali com nada aqui Salve, salve, salve Salve, salve Eu estou vendo, tem ninguém Tem o cara na frente Tem o cara na frente O cara na frente Nossa, família O cara está aqui O cara está aqui Aqui, aqui, aqui Salve, salve Salve aqui, azul Salve aqui, azul Azul, salve aqui Abre, abre Abre aqui, abre aqui Abre, abre 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 Salve Boa Nossa, família Quero ganhar as partidas com vocês Abre Abre Fui Acabou Fui Fui Abre Abre E aí E aí E aí E aí E aí E aí então família esse foi o vídeo falou e tchau se inscreve no canal curte o vídeo falou